A próxima categoria, os nomeados da próxima categoria juntam aos ritmos mensagens fortíssimas. Eles são as portas de voz de uma mensageira, os mensageiros do povo e têm-o feito muito bem. Hip Hop do Ano, os nomeados são... Hip Hop do Ano, Apology, Paz. Hélio Batalha, Jan Ben. BCC, Foy Game e Loretta KBA, Bully Mundo. Traquinos, Chuba. E o vencedor é... Bully Mundo, PCC, Boy Game. Bully Mundo, a canção que junta um coletivo de rappers de excelência, o PCC, Boy Game e Loretta KBA. O single foi lançado em março do ano passado, mas continua ainda a fazer parte de todas as playlists de Hip Hop. Bully Mundo é o Hip Hop do Ano, CVMA 2024. Boa noite, boa noite. Obrigado a todos quem é que está ali presente conosco. Mais um beijo. E ainda acredita... Mas o Saturno não ganha ali, mas o senhor gosta. Bom, mas aquela é a questão. Pessoal, o que ele não está querendo mostrar a nossa alma, não está naquela batalha ali hoje, para não olhar se amanhã não está mudando a consciência de pessoas acerca do rap. Bom, mas o rap é relacionado com coisas erradas. Mas ele é uma música que nasce de intervenção. Intervenção social. É que o rap nasce. Você está entendendo? Então, nós luta é aquela. Ainda com essa ficha. Tem muito trabalho ainda no mundo de música. Que é rap. Para morrer, tem uma morna coladeira que tem esse lugar. Rap ainda é uma música que você está de ouvir esse lugar no Cabo Verde. Para morrer, tem muito mau conceito sobre ele ainda. Então, nós luta é aquela. Muda o conceito de pessoas acerca do rap. Mostra o que é rap. O que é Hip Hop. Obrigado pra aquele interdicão. Manu, minha irmã, que você não correria comigo desde o início, como sempre. Renato, minha irmã, como sempre. Aleluia, povo. Obrigado. Obrigado. Flazlama no Sabuli. Mundo cima, no bem. Obrigado. Obrigado.